Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Comigo tá legal, não tá completamente legal porque eu digo pra vocês, esse negócio de isolamento social tem repercussões e eu tô passando momentos assim que eu fico agoniado, mas vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Já tá rolando a vacina, as coisas vão ficar mais leves, não quer dizer que a gente não tem que continuar o isolamento, porém as coisas estão ficando mais leves, tá certo? Muito bem, eu quero falar hoje com vocês sobre bactérias, sobre o fato de que as bactérias acabam aprendendo a resistir aos antibióticos, isso é uma coisa muito interessante porque a gente, assim, as pessoas em geral acham que os antibióticos vão safar todas as barras, isso é um equívoco, isso é um equívoco. Então muita gente usa antibióticos de forma absolutamente irresponsável. A pessoa dá uma gripe, e aí olha lá no armário e vê lá um antibiótico, e toma duas cápsulas do antibiótico, ou três e tal, e acha que, ah, que bom, tô ótimo. Bom, nós sabemos todos que antibiótico não tem efeito contra a gripe. O antibiótico comum, ele não é antiviral, certo? Então, é uma bobagem fazer isso. E além disso, vejam só que coisa interessante, vejam só. Quando você usa um antibiótico de forma inadequada, aquele antibiótico, ele mata muitas bactérias do seu corpo. Estas bactérias, elas que morrem, as primeiras são as que têm menos resistência àquele antibiótico. Então, você, na verdade, se você usa um antibiótico, vamos supor, um antibiótico que tem que usar sete dias, vamos supor que você usa três dias, o sintoma desapareceu, você diz, ah, não vou usar mais. Aí mata um certo número de bactérias, mas aquelas que são mais resistentes, elas persistem, elas continuam vivas, e elas se multiplicam, e elas têm o dom, a sabedoria, o conhecimento, entre aspas, de superar aquele antibiótico, de resistir aquele antibiótico. Aí você vai ter dentro de você aquelas bactérias mais resistentes. Se você continuar fazendo isso, aí vai ficando cada vez pior. Essas bactérias vão cada vez adquirindo maior competência contra aqueles antibióticos. E isso pode fazer com que um certo dia você fique muito mal de saúde, e você use o antibiótico aquele que sempre deu certo e não vai dar certo. Aí o médico vai ter que usar antibióticos mais potentes, que matam as bactérias até, mas que lhe prejudicam mais. Quanto mais potente o antibiótico, a tendência é que ele seja pior também para o seu organismo. Tá certo? A penicilina, por exemplo, que foi o primeiro antibiótico, ela atinge a célula bacteriana em uma estrutura celular, que é a parede celular, que a nossa célula não tem. Então veja, ela não agride uma estrutura da nossa célula. Não estou dizendo que é maravilhosa, vamos usar a torta direita, não é isso que eu estou dizendo, mas o fato real é que ela é menos agressiva para nossas células. Já os antibióticos mais recentes ou atacam o núcleo, ou atacam a mitocôndria, ou atacam a membrana, quer dizer, atacam estruturas da nossa célula, além de atacar as estruturas da célula bacteriana. Então já é uma coisa mais problemática para nós. Certo? Então, mas aí tem uma outra coisa também. Você pensa, não, só eu vou ser prejudicado. Não, não. Seus familiares vão ser prejudicados e a população em geral, depois indiretamente. Vou explicar porquê. Quando você tem bactérias em seu corpo, essas bactérias saem do seu corpo, elas caem no ambiente e contaminam outras pessoas. Obviamente, quem está próximo de você vai ser contaminado primeiro. Muito bem. Estas bactérias, uma vez dentro do seu corpo, além de se multiplicarem, elas encontram outras bactérias. E as bactérias, elas não precisam de fazer sexo para se multiplicar. Isso é uma coisa interessante. Nós seres humanos, os cachorros, os elefantes, as aves, os animais em geral, eles fazem sexo para se reproduzir. Não todos os animais, mas a maioria dos animais fazem sexo para se reproduzir. Eles têm relações, aí há fecundação e se reproduzem. As bactérias não precisam disso, o que é uma maravilha. Porque as bactérias são, assim, a base da vida na Terra. Sem bactérias, a vida acabaria no planeta Terra. Acabaria. Se nós ficarmos sem nenhuma bactéria em nosso organismo, a gente vai ter problemas de saúde gravíssimos. Então, é ótimo que as bactérias consigam se reproduzir sem sexo. Mas elas são muito sabidas. Elas gostam de sexo. Elas podem não precisar, mas fazem, que elas não são bestas. Então, as bactérias, elas se encontram umas com as outras e trocam fluidos. Tal qual nós fazemos no sexo. Elas trocam material genético. Então, uma bactéria que sabe determinadas coisas, como, por exemplo, que tem resistência ao antibiótico, põe na outra a resistência ao antibiótico. Então, naquela suruba bacteriana, elas se protegem. E é por isso que hoje existem bactérias que resistem a todos os antibióticos. Então, tem uma tal de clepsiela aí que é panquerética, velho. Panquerética. Imagine a onda. Então, elas são terríveis, as clepsielas. As pseudomonas aeruginosas são muito feras, velho. Elas resistem a muitos antibióticos. O clostridium difficile, tem cepas do clostridium difficile que nem a vancomicina consegue derrubar o clostridium difficile. Estas cepas. Então, pessoal, veja. Naquela onda das suas surubins, as bactérias estão se protegendo contra a nossa inteligência. Cabe a nós usar a nossa inteligência para usar os antibióticos de uma forma correta, adequada. Lembre-se, não use antibiótico sem conversar com seu médico ou médica. Não faça isso, tá bom? E tenha saúde. Fique feliz e receba um beijo no seu coração. Legal? Outra coisa, beleza? Se você gostou, compartilhe com os amigos. Esse tema é um tema importante. Não se esqueça, toque no sininho que você vai ser avisado quando tiver uma coisa nova. Clique no like e se inscreva para fortalecer o nosso canal e podermos continuar contribuindo com você.